O novo bloco, o 8C, está localizado no campus Humuarama. O prédio abriga um centro de convivência, um auditório com capacidade para 270 pessoas, 60 salas de aula e ainda um estacionamento com 48 vagas. O investimento foi feito para melhor atender estudantes e servidores das áreas de saúde. A obra foi concluída em 18 meses. Foram investidos mais de 12 milhões de reais na construção do edifício, que tem 7.200 metros quadrados. A construção possui uma moderna arquitetura, que segue padrões ambientalmente corretos. Um dos detalhes que chamam a atenção é o telhado verde, feito de material reciclado e cimento, que possui também plantas que ajudam no controle natural da temperatura. Nós tentamos colocar no projeto elementos que podem contribuir para essa sustentabilidade. Aqui no 8C, nós temos o telhado verde, que foi a primeira obra da UF, que foi implementado como um teste, um experimento mesmo, para ver como vai ser a manutenção, porque é uma coisa nova aqui ainda para a gente. É uma nova realidade, é momento de desenvolvimento com qualidade de vida, preservação do nosso ambiente e gerando oportunidade para essa juventude brasileira tão pujante que precisa da sua capacitação para melhor capacitar o nosso país. O bloco 2B também foi ampliado e ganhou um elevador, uma escada, além de novas salas que vão abrigar estudantes da ciência biomédica. O Instituto trabalha com os cursos de graduação, atendendo aos cursos da área de saúde, então são muitos cursos, e ainda nós temos duas pós-graduações dentro aqui da unidade. Então é uma demanda muito grande, espaço de pessoal, técnico-administrativo, que também nós recebemos nesse projeto Reúne. Outra obra entregue hoje foi o Espaço Oficina da Vida, o programa de atenção à pessoa com dependência química da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós temos a gratidão e a honra de estar recebendo um espaço físico, não só que foi construído para o nosso serviço, mas adequadas necessidades, tanto das ações clínicas quanto educativas que são desenvolvidas pela oficina, que é um setor de ações de independência química da Universidade Federal de Uberlândia.